Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Espectador Rabugento. O canal esse pretende abordar tudo o que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, falaremos um pouco sobre o filme Scooby e o universo da Hanna-Barbera que está se formando no cinema. Antes de começar o vídeo, é bom deixar bem claro que nesse vídeo vai conter alguns spoilers do filme Scooby, a animação que saiu agora em 2020 e que é o tema desse vídeo. E por que eu falo isso? Porque eu sei que spoiler incomoda todo mundo, ninguém gosta de receber spoilers. E pra poder falar sobre algumas coisas da Hanna-Barbera que estão nesse filme, eu preciso entrar em alguns pontos que não foram mostrados em lugar nenhum. É bem verdade que algumas coisas que eu vou falar aqui já mostraram em trailers, em alguns posters, mas algumas coisas não. Então já fica avisado que vai ter alguns spoilers do filme Scooby, caso você queira evitar de recebê-los. Antes de começar, é bom explicar como surgiu toda essa ideia do universo de Hanna-Barbera dentro do filme Scooby e como isso foi entregue de uma forma muito interessante aos poucos para o público. Primeiro, a Warner anunciou que teremos um novo filme que seria passado dentro do universo de Scooby-Doo. Algo que não tem muito. É bem verdade que Scooby-Doo até hoje passam novos desenhos, com uma nova roupagem, com um estilo totalmente diferente. Mas pro cinema, isso é o que acontece. E com isso, a Warner resolveu que estava na hora de fazer uma animação. Com isso, é aquele primeiro trailer que muita gente adorou, que mostra o Scooby conhecendo Salsicha, até que saiu o segundo trailer do filme. No segundo trailer do filme, eles mostram que eles estão investigando um cara. E assim que mostram na tela, você percebe que o grande vilão do filme que eles estão investigando é o Dick Vigarista. Com isso, todo mundo já ficou com o olho arregalado pensando, será que nós vamos ter um universo, finalmente, da Hanna-Barbera nos cinemas, mesmo que seja animação, que mostre outros personagens? E aí, logo no próximo trailer, aparece que o Scooby e o Salsicha iam encontrar o Bionicão e o Falcão Azul, mais dois personagens clássicos da Hanna-Barbera. Mostrando que o filme iria realmente utilizar todo esse universo vasto de desenhos que eles têm e que muita gente assistiu e que são tantos desenhos que a Hanna-Barbera tem que eu sei que muita gente nem sabe aquele desenho da Hanna-Barbera. Eu acho que é só um desenho do Cartoon ou alguma coisa, mas que é realmente da Hanna-Barbera. E aí, nesse filme, nós temos uma nova surpresa que não apareceu em nenhum trailer e em nenhum pôster. Bem no meio do filme, aparece o Capitão Caverna, que é outro personagem clássico da Hanna-Barbera. E aí, pra quem gosta tanto, que é quem cresceu assistindo esse tipo de animação, começa a pensar, eu acho que eles estão criando um universo compartilhado da Hanna-Barbera aí. Eu já fiz um vídeo, eu já falei sobre isso, no filme de universo de monstros que eu lancei há um tempo atrás, mas o universo compartilhado é quando você tem vários filmes, que personagens isolados, mas que no fim eles acabam conversando entre si e no fim acabam se tornando um grande universo, porque um filme se liga no outro. É muito parecido com o que a Marvel faz. Com isso, o Scooby-Doo parece que ele estava abrindo terreno para isso. E isso é muito interessante, porque o universo da Hanna-Barbera é muito rico. E sabe pra provar como eles estão querendo fazer isso? Pra quem não reparou, ou pra quem já fechou o filme, saiba que o filme não tem cena pós-credits, mas ela tem uma cena durante os crédits. E a cena é o seguinte, mostra a turma desvendando vários mistérios. Você tá até vendo que eu tô deixando a cena rolar aqui no vídeo. E você pode ver que nessa cena aparece vários personagens da Hanna-Barbera já interagindo com a turma do Scooby-Doo. Tem a Formiga Atômica, tem o Tubarão, entre muitos outros. E isso é muito legal, porque mostra que eles realmente irão fazer filmes da Hanna-Barbera, mesmo que seja em animação. E eu acho isso muito interessante. Principalmente porque eles estão com essa ideia, não só de fazer um filme de animação do personagem específico, mas de juntar todos eles no mesmo filme. E sem contar que essas produções Hanna-Barbera, elas têm um público muito fiel. Então eu tenho certeza que no cinema, o público com certeza iria ver. Inclusive muita gente iria apresentar esses desenhos pro filho, desenho da infância dele, que com certeza ele queria apresentar pro filho. E agora só pra fechar, eu não vou falar muito em cima deles, mas eu só vou deixar alguns filmes que eu gostaria de ver desse universo de personagens no cinema, e que são da Hanna-Barbera. Pra mim, o primeiro que eu acho que seria muito interessante usar seria os Flintstones. Os Flintstones são os desenhos mais antigos que tem da Hanna-Barbera, é um dos que mais fez sucesso, e eu acho que com certeza, colocando dinossauros e uma animação totalmente nova, vai ser algo que pode atrair muito o público infantil. Outro desenho que pode fazer isso, e que eu acho que dá até pra eles atualizarem o desenho, é os Jetsons. Os Jetsons se passam no futuro, mas o futuro que eles falam no desenho, já foi há muito tempo, a gente não chegou naquele futuro. Então eu acho que com a tecnologia que a gente tem hoje, com o estilo de animação, que inclusive eles usaram no Scooby-Doo, os Jetsons podem acabar tendo uma evolução, pode se dizer assim dentro do desenho, colocando um filme mais moderno, com tecnologia mais moderna. E isso pode ser muito interessante. Outro desenho é o Johnny Quest. O Johnny Quest, ele vive muitas aventuras. Ele é pra que o Indiana Jones dos desenhos ali, sabe? Vivem aventuras, migam com bichos mitológicos, viven criaturas estranhas. Eu acho que isso acaba tendo as crianças, primeiro porque o protagonista é uma criança, e segundo porque as aventuras que ele vive é muito legal. Inclusive acho que falta isso hoje no cinema, o Indiana Jones, e eu acho que o Johnny Quest pras crianças poderia ser isso se for bem feito. E um último, que eu acho que se eles forem inteligentes, eu acho que eles podem usar muito bem, são os Super Amigos. A gente tá vivendo um momento onde os super-heróis dominam o cinema em todas as alas. Então imagina você fazer um filme do Super Amigo, onde você teria o Batman, o Aquaman, o Robin, a Mulher Maravilha, mas você teria ao mesmo tempo o Super Gêmeos, o Chef Apache, algo que seria muito interessante de se ver, porque você teria um público que seria tanto o público da DC, como principalmente o público que gosta de Super Amigos e que sabe que não tem mais nada. E só pra fechar, esse é um filme que eu acho que vale a pena ser visto. Pode ser que você, que tá acostumado com o Scooby-Doo, aquela coisa mais mistéria, que às vezes realmente é desvendando aqueles crimes, como é nos desenhos clássicos, pode ser que você fique um pouco decepcionado, porque não tem muito esse elemento no filme. É mais um filme de ação com um pouquinho só de mistério. Mas eu acho que é muito interessante você que gosta da equipe, vai ser que gosta da turma, assistir pra ter uma nova visão sobre eles. Eu achei o filme razoável, eu não achei o filme nada demais, mas o que me deixou mais empolgado com ele, o que mais faz o que eu quero aqui desse sucesso, é realmente todo esse universo de Hanna-Barbera que tem por trás deles e que pode ganhar as caras no cinema. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, um link pra minhas redes sociais estarão aqui embaixo, caso você tenha interesse em me seguir, um link pras redes sociais do canal estará aqui embaixo, caso você queira seguir as redes sociais do canal, um link pro blog do Espetador Rabugente estará aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos inscritos. E aí, qual o seu personagem favorito da Hanna-Barbera? Comenta aqui embaixo, comenta qual você gostaria de ganhar seu filme e também comente o que você achou do filme Scooby, a animação que saiu agora. E eu volto no próximo vídeo.